Música 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 Para um pouco pra pensar Onde você quer chegar O que já tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem ficar te fazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê tu amor? Se não vai me dar um maluco Fica tocando no seu louco Cadê tu amor? Se não vai me dar um maluco Fica tocando no seu louco Uh, sei, é fácil de cuidar Isso é bem lindo, isso é bonito Vai dar like E deixe isso E E E E